Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós íamos trazer outro desafio pra vocês de acerte a música. Eu não sei se vocês viram o primeiro vídeo, a gente vai deixar linkado aqui. Mas é tipo assim, a gente já fez muito game nesse canal, em canal dos nossos amigos. A Isa já perdeu de mim todas as vezes, porque eu sempre ganho de todo mundo. Mas assim, era sempre acirrada. E de todo mundo, principalmente quando a gente fazia com os meninos, KTSC Forum, André e Amar, você era sempre a segunda, tipo, close second de mim. Eu fiquei assustada, Zatana. Eu estou com você todos os dias. Meu amor, gente... Você fracassou! Vocês não estão entendendo o quanto eu sou péssima com pressão. Eu tenho um, tipo... Não, mas você não está entendendo o nível do seu fracasso. Fala o nome do seu fracasso. Fala o nome do seu fracasso. Fala o nome do seu fracasso. Você não está entendendo o nível do seu fracasso. Foi muito fracasso. Gente, se você quer ver meu fracasso, quer rir da minha cara... Deixa eu dar uma escuta que só tem música boa. Vai lá ver o vídeo. Agora a gente pegou o mais atual, que tem só, tipo, tem dois meses que o vídeo foi apagado e tal. O Kpop Game. Pelo amor de Deus, que eu seja melhor nesse jogo de Jesus. Adivinhar 50 músicas de Kpop em 10 minutos, pô. Eu sei que você está comigo, Deus. Vamos lá. Are you there, Jesus? Então, vamos embora. Bom, que vença melhor. Não, espera aí. Primeiro eu queria dizer que a competição aqui é injusta. Porque eu já joguei esse jogo com outras pessoas e eu não perdi de tanto. O problema é que essa aqui é louca. Essa aqui é surtada. Ela é desesperada. Tem meio segundo de música e ela está berrando o nome da música. Não me dá tempo para pensar. Quando eu jogo com pessoas normais, eu não perco de tanto. Posso até perder, mas eu não perco de tanto. Discurso de perdedor é outra. É, discurso de perdedor é foda. É foda, tá bom? Discurso de perdedor é foda. É foda, irmã. Guia 50 Kpop songs. Mas VIP é muita, gente. Não, deve dar tipo 5 segundos, né? É. Ó, pode... Um ponto pelo nome do grupo. Sempre falava o nome do grupo. É o nome do grupo. Tá na hora de ver. Matou a segunda, valeu. Matou a segunda. Falei que não pode ter beat essa pôr de jogo. Ah, gente, é Love You're a Rose. Isso. Violeta. Ah, mas é Isla. Ah. Não valeu, você falou Love You're a Rose. Ah, é Dramarama. Valeu, valeu, valeu. Valeu que eu falei a pessoa. Isla. Isla. É, valeu, você falou isso, Isla. Twice, twice. Tira. Titi. Viu? Mas eu vou te dar, mas eu vou te dar, porque é twice. Tudo bem. Ah, é NCT. É, ó. Boss. Não é? Não é boss. Vai, diga, vai. É tudo. Boss. O Sunrise, de Friend Arrasou Gente, eu sou muito boa com coisa de de Friend Em games Você lembra? Boomerang Velho Boomerang Como é mais rápido A gente tem menos tempo pra pensar Hey, heroine Sunny As vezes fácil, mas não é Nossa, que cú A gente tem que falar É a Bivorios Por que a gente tem que falar Bivorios? Sim Aqui é Guri, Naughty Boy Naughty Boy É do Pentagon Não é? Não é? É Guri É Guri É Guri É Guri É Guri Ah, é do God 7 Eu esqueci o nome da música É Eclipse Mas eu não vou conseguir reconhecer Black Dress Black Dress É muito rápido Ah, bang, bang Bang, bang Bling, bling Bling, bling Bling, bling Bling, bling Blind Bling Black Datt Blood A BOTERFLY! LUNA! She jabu dodá! We go! Nossa! Isso foi loucura! Eu ainda sinto ser fodida, gente. Isso foi loucura! Só ainda sinto ser fodida! É IPINCH! É IPINCH! E doa pessoa! Eu sou, eu sei que tá em coreano, eu sou chique Ah, foda, não é isso, vai descer Ah, é, é, é Ah, é chunga, chunga, chunga Chunga Ai, gente, lógico que eu sei essa música, eu não vou saber qual É bem como esse na música Black finger Bombayá É flash Negócio é que tem que ter foco, se você ficar com a... É, 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 exatamente Card, bombom Não, bombom, não, é bombom, é bombom, é bombom, é bombom, é bombom É, porque eu achei que era liridão, é, é o quê? Bombom, é bombom, eu acertei, achei que... Ah, monster, Axel Axel, eu sei Eu sei, Axel, Axel, eu sei Axel, ela, eu sou De arme a Axel Dalla, dalla, dalla Eu fui falar, calma, não sabia que era dalla, dalla Porra Foda, irmã Eu conheço poucos por aí Também Ah, red light, FX É Yeah, winner Millions Pera, ninguém pode não me chamar, não há de stand, né? Muito difícil É Ah, porra Eu sou só um ano, caralho Eu sou só um ano, caralho Eu tô ouvindo essa música do Amagam pra caramba Tá parecendo fiction do bicho Mas não sei Back Mas tem um jeitinho de terceira geração inicia ali Fudeu, né? Não sei Fudeu, né? Não sei Errou Ah, eu não conheço nada de Cosmo Girl, a gente confessa Nada Ugo Ugochitiana Ugochitiana Eu sou karate Vou contar os fandom da Isa, que ela vai querer muito fandom Não Tô achando 21 Come back home? Não Não é come back home É foda Eu sou a Blackjack Não quanto aos fandom É É No Air The Boys Eu não sei muito The Boys também Não conheço tanto Mas é que No Air tipo, eu sou muito desejo No, no breathing We, 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 are pressing We are pressing We are pressing We, we, we Pleds fez um... Trabalhaço foi ela Foi ótimo, Pleds Parabéns Na, 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 na 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 na! Na 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 Na! Estou sonando de nervos. Ela é Mãe Gotiste! Mãe Gotiste! Igual com o Bebe! Meu Deus do céu! É o grupo das dedo dela? É porque eu fico desesperada! Oi? Não... É falando da galera do Twitter! É como a galera do Twitter! Que bosta eu ia falar essa música. Um pouco tempo. É Jardol. Jardol Han. Simonsens. Simonsens. Isso aí! Tô certinho! Isso aí. Não é nome da música. Eu não lembro o nome da música. É uma filha, moça! É, 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 é... Eu falei primeiro! Mas eu fiquei falando! Eu não vou na música inteira! Eu falei, vamos na música inteira! Não é o nome da música, é crazy! Não, não, não! Você não tá deixando nem eu ouvir! Eu não ouvi, elas ficam gritando aqui! Mas eu não ia lembrar, mãe! Eu não ia lembrar o nome da música, gente! Você não deixou ouvir! Peraí, eu volto! Ah, não tô achando! Não tô acreditando! Não tô achando! É o New Space! Ah, meu bumbum lente! Bumbum! É isso aí! Isso que é o nome da artista da música! Bumbum! Arrasou! Eu tô falando! Eu canto a música! Continuo cantando ela! Vem, vem! Arrasou! O meu tem que ser continue a música! O seu é faça batida! Continue a música, amiga! Não, mas a Aline tava no... Você queria cantar se o quê? É isso mesmo que eu tinha que fazer! Gente, sério! O meu é continue a música! Eu continuo as músicas, mas eu não lembro o nome! Existe! Então acha! Existe! Vamos achar! Existe! É continue a música! Gente, é se eu não perdi de tanto! Foi menos fracasso! Foi menos fracasso, tá? Do jeito que você tá acostumada a perder mesmo! Pró! Eu não ligo tanto! Eu senti perder também! Eu ligo! Tipo assim! O segundo lugar é o primeiro fracassado! Então é isso, gente! Ainda bem que eu não sou seu nível de competitiva! Porque senão eu acabava o canal aqui! Agora... Comenta aqui embaixo! Se inscreve no canal! Fala se você ganhou! Se você perdeu! Se você fracassou! Se você não fracassou! Exatamente! É isso, gente! Beijo! Um beijo! Anão! Continua a música! Você é muito fracassada! Isso existe em continuar a música! Porque existe! Existe sim! Óbvio que existe! Porque eu mostro que eu sei a música! Só que eu não lembro o nome da merda da música!